Não sei se é feitiço O que me aconteceu Mas dia após dia Meu coração é mais teu Se era aventura Hoje já não é não É mais que amor É loucura, é paixão Hoje sem ti sinto uma rosa Sem espinho, caminhante Sem caminho, eu sinto-me assim E se eu vejo o sol Eu penso em ti Se eu vejo a lua Eu penso em ti Em cada esquina ou lugar Até quando vejo o mar Eu penso em ti E se eu vejo o sol Eu penso em ti Se eu vejo a lua Eu penso em ti Em cada esquina ou lugar Até quando vejo o mar Eu penso em ti Não sei explicar o que me aconteceu Mas dia após dia Meu coração é mais teu Se era aventura Hoje já não é não É mais que amor É loucura, é paixão Hoje sem ti sinto uma rosa Sem espinho, caminhante Sem caminho, eu sinto-me assim E se eu vejo o sol Eu penso em ti Se eu vejo a lua Eu penso em ti Em cada esquina ou lugar Até quando vejo o mar Eu penso em ti E se eu vejo o sol Eu penso em ti Se eu vejo a lua Eu penso em ti Em cada esquina ou lugar Até quando vejo o mar Eu penso em ti E se eu vejo o sol Eu penso em ti Se eu vejo a lua Eu penso em ti Em cada esquina ou lugar Até quando vejo o mar Eu penso em ti E se eu vejo o sol Eu penso em ti Se eu vejo a lua Eu penso em ti Em cada esquina ou lugar Até quando vejo o mar Eu penso em ti